Rua José Ferreira dos Santos, Jardim Interlagos. A população, gente, reclama demais desse jardim. Um bairro, um jardim tão bonito. Nós estamos em um local, para vocês verem, isso aqui é terreno da prefeitura. Olha como está horrível essa outra parte. E vocês viram o que eles fizeram? Fizeram essa coisa bonita aqui. Olha, eu estou caminhando, plantaram grama aqui. Olha para vocês verem, que limpo. Parabéns, gestão de Apucarana, por pelo menos uma vez a gente entrar em um terreno, uma data, que tem pelo menos uma parte limpa. Ali não tem jeito. Para baixo ali, vocês deixaram a desechar. O mesmo terreno, só limparam uma parte. Onde eu estou pisando, era para ser montado um parquinho há cinco anos atrás. Moradores fizeram embaixo assinado, procuraram prefeitura, falaram com o prefeito, falaram com a gestão e nada aconteceu. Está aqui o terreno, limpo, aguardando um parquinho, os brinquedos, para as crianças do Jardim Interlagos brincarem. Mas não tem nada feito. Apenas vieram, colocaram terra em um pequeno pedaço de um terreno enorme, que é da prefeitura, e está sem cuidado. Só esse pedacinho. O restante ali está no meio do mato. Então, quer dizer, se vierem, porque cinco anos não trouxeram esse parquinho, se vierem montar esse parquinho aqui, será que iriam deixar aquela sujeira para continuar bichos peçonhentos? E as crianças que vão brincarem aqui? Como é que vai ficar? Por que vocês não limparam esse terreno inteiro sendo de vocês, de responsabilidade da prefeitura? Então, os moradores, o que eles querem? É que esse parquinho seja montado. Porque cinco anos? Ah, é de brincadeira com o pessoal. Olha aí para vocês verem. Não tem calçada? Não fizeram nada. Cansaram de pedir, estão revoltados. Jardim Telagos em massa. E eles vão levar isso adiante, porque eles não aguentam mais fazer pedido, chegam lá, prometem que vem, que vem, que vem, que vem, e não vem nunca. Mais uma vez, deixando a desejar essa gestão de Apucarana.